e fala pessoal e aí beleza mesmo olha só gente tô aqui de volta mais uma vez aí trazendo mais um vídeo legal uma casa super fofa aí né atendendo aí o Manuel que é da cidade de Benevides lá no Pará um abraço forte para o povo aí do Pará e da cidade né em especial é a cidade de Benevides ok e vai um abraço fortíssimo e do canal Caminho Certo então vamos aqui então falar aqui da casa do Manuel Olha só que charme ok a casa com telha essa é uma casa é projetada aí para um terreno de 5 metros e 80 aproximadamente assim de frente um total de 25 28 de fundo ok casa que ela tem aqui uma garagem essa parte branca que seria uma garagem e aqui uma loja ok ela tem uma sacada bacana aqui na frente coloquei ali na frente aquela vila né uma rua com alguns veículos ali área ventilação lateral aqui rapidamente aqui para o vídeo não ficar muito extenso vamos mostrar aqui a parte do segundo piso aqui aqui onde você tem aqui uma sala ok uma sala uma varanda de frente uma circulação com a ventilação em volta aqui cozinha ali nos fundos a escada vem lá pelo fundo aqui nós temos dois quartos menores no mesmo tamanho um banheiro social e o primeiro aqui como você tá vendo aqui é o quarto de aqui com suíte Ok corredor aqui por dentro onde você tem acesso a todo o espaço da casa ok ali embaixo né voltando ali no primeiro piso onde seria a loja uma loja super grande né e uma garagem ok lá no fundo deixou um espaço aquele detalhe verde ele seria a escada então tá aqui mais um vídeo vamos voltar de novo aqui mostrando a casa por dentro com telhas mais um detalhe né que é onde fica a caixa de água em cima ali ó aquele detalhe branco aqui por cima ali por dentro tem a caixa de água aqui seria a parte por trás da casa olha só e esse vídeo retornou porque ele ele precisei fazer uma revisãozinha rápida nele então por isso que vai ser rápido né ele tem aí seus três minutos só só para poder apresentar aqui um novo trabalho e para você que tá em casa e quer se inspirar no modelo eu só botei uma uma varanda aqui um detalhe de um vidro diferente ali né meio verdeado um vidro um vidro bacana ali eu mudei aí um pouco visual Manoel creio que agora a casa ficou bacana né com essa frente aqui a varanda com telhado abaixo mais abaixo um pouco do que o telhado da casa normal vamos voltar dentro da da casa mais uma vez para apresentar aí para você que tá em casa talvez está em fase de construção aí né quer se inspirar agora lembrando gente olha só no na descrição de cada vídeo eu tenho meu contato de e-mail beleza caso você queira transformar a sua planta em 3d é muito simples o Manoel lá do Pará né da cidade de Benevides fez isso aí ó entrou em contato comigo mandou o rascunho né que ele fez lá e tá aqui a casa bacana transformada em 3d é muito simples manda o e-mail você fica sabendo rapidamente de como funciona todo esse meu trabalho aqui ok se inscreveu no canal beleza você não sabe como é importante ter você inscrito aí no canal tenho conhecido que está em fase de construção e tá sem nenhuma noção divulga aí compartilha o vídeo com ele aí e fale do canal caminho certo porque o canal tem mais de 450 vídeos em 3d para você se inspirar ok valeu eu vou ficando por aqui deixando um abraço aqui um abraço para você isso mesmo para você que tá aí em casa a você que tá aí assistindo os meus vídeos aí no canal caminho certo olha vai aí um abraço aqui do Pedro Luiz ok valeu Manoel eu vou ficando por aqui tchau até um próximo vídeo em